Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma gameplay super avançada com mais novo ninja que foi lançado Então antes de começar esse vídeo eu quero agradecer demais o Raul por ter gasto o valor de uma casa nesse ninja Sem ele ter gasto esse valor a gente não teria como testar ele né cara, então muito obrigado Raul Gold que fez esse favor aqui pro canal É claro que ele fez por ele né mano, ele cagou por esse canal, mas agora a gente pode brincar de Sasuke em terras do BR cara É muito difícil né, conseguir esse tipo de ninja logo no primeiro dia que ele é lançado, então a gente conseguiu Então a gente vai brincar com ele, é claro que eu não vou na arena brincar com ele porque tipo, vocês estão ligados que a arena é zoado E eu vou matar um cara aqui chamado Lumei mano, vou atacar esse maluco aqui, esse desonesto Porque eu quero testar em combates reais o Sasuke e nada mais real do que enfrentar o seu amiguinho que tem 40k menos de força Então como BDS seria alguma coisa parecida com isso na conta do Raul, porque ele pega uns caras de 160, 170, 150k Enfrentar um maluco de 190 deve ser interessante, entendeu? Então eu toco a minha compzinha lá na minha conta, aquela comp que eu utilizo normalmente Então eu não vou mudar, a única coisa que eu vou fazer é botar no alto a minha conta e ver como que funciona a luta entre os dois Vai ser uma luta entre Sasuke e Naruto E assim que acabar a luta, eu quero testar uma paradinha do Sasuke Porque se você viu como que o Sasuke trabalha Ele tem uma esotérica que fala que remove a supressão de imunidade e a perseguição Que nada mais é que retirar os caras pregados do chão Só que ele fala isso antes de falar da queda que ele causa Então o que me arremete é que ele pode remover até 9 ninjas com a supressão de imunidade e a perseguições Imunidade e a combo E isso que eu quero entender, mano, o que é que acontece Eu quero botar tipo 4 ninjas pregados na minha comp e ver se ele vai tirar os 4 do chão É mais ou menos isso que eu quero testar depois Então vamos testar o kit dele Ele dá confusão em quem ataca ele Eu não sei se eu tenho ninjas ali que vão tomar confusão Pior que não, eu to de Naruto Então pro meta de Naruto pode ser um pouco complicado, né Como que você quer tomar confusão de um Naruto Dá confusão em um Naruto, tá ligado? É meio complicado Mas vamos testar, né, sem enrolar Lembrando que eu vou jogar no auto na minha conta, né É, vocês tão ligados que na BDS é parecido Na BDS é no auto Eu não vou fazer fileirinha de 3 Você vê que eu to bem tranquilo aqui na minha comp Olha lá, eu já to no auto já na minha conta Não vou jogar na minha conta, eu vou jogar na conta do Raul Uma outra coisa ruim também Que é, né, infelizmente é uma coisa que ele O que falta nele É imunidade Ele não tem imunidade a status negativo Então isso pode ser complicado Olha lá o Naruto daquele arrombado me atacando O dano negativo É, e eu fiz uma compzinha aqui pra poder testar tudo, tá ligado? Eu quero testar todos os damages absurdos Ah, e legal que se o Hiruzen bater nele Ele tem chance de tomar confusão, né É, então vai que o Hiruzen dá uma louca aí Ele acaba tomando confusão Olha lá, o chakra vai sendo consumido conforme você bate A esotérica em 144p Infelizmente não fizeram nenhum investimento nessa esotérica Caralho, olha esse dano, moleque Aí você já tem como tacar todo mundo aqui, né Feira, a comp Caralho Eu tomei muito dano Meu Deus, eu fui jubileu agora Nossa, cara Dei uma de jubileu agora Eu, 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 eu esqueci, né, mano Que o meu Naruto ia tacar lá Perdi uma Dara Que merda, mano Eita, porra É, o que deu crítico gostoso Não teve crítico gostoso É, interessante, cara Interessante Eu tô, eu tô ganhando Eu tô ganhando no alto Tô ganhando no alto Se vocês, é, não notaram ainda A nossa comp está funcionando Olha lá, não deu, não deu confusão Se não me engano é 20% de chance Eu não sei se essa chance é fixa Ou se ela pode ser reduzida Graças ao Ao controle, né, da tua conta Não dá pra saber Dá pra saber sim, né Pra gente, tipo, arrancar toda a confusão É, todo o controle A gente consegue Vamos ver aqui Se o Naruto resetou Acho que o Naruto não resetou Caralho, resetou, moleque É uma desvantagem, né Do Sasuke Versus o Naruto O Naruto, tipo Tem o Zotelica todo turno O Sasuke tem que esperar dois Eita, caralho Meu Naruto tá comendo O cu do Ralf aí Olha lá, deu confusão no punho Ah não, o punho tá confundido Pelo, pelo maluquinho lá Caralho, moleque Ele pega uma fileira aleatória, né Tipo, eu não Ele só vai Vou tomar cuidado Aquele Hiruzen Tá ligado Olha lá, confundiu o Hiruzen Ué E aí ele bateu de novo Meu Deus, eu vou morrer pro Hiruzen Meu Deus, o Hiruzen vai matar meu time Fudeu, cara Fudeu, mano Acabou com a estratégia Do Sasuke Meu Deus do céu Meu Hiruzen acabou com o vídeo Tomar no teu cu, Hiruzen Ah, mano O Hiruzen acabou com o vídeo, cara Minha conta no alto Ganha do Sasuke, mano Tomar no meu cu mesmo Eu vou de novo Caguei Eu vou de novo, cara Não tem como ganhar do Naruto, feio Como assim, mano? Como que vai ganhar desse Naruto? Esse Naruto é doente, caralho Ninja doente dos infernos O Ninja nem tem dano direito E tá ganhando da cumpia aqui Meu Deus do céu Mas é culpa do Hiruzen Hiruzen é muito roubado Lá, cara E agora, clan? Como que eu vou fazer um vídeo Querendo mostrar que o Ninja é absoluto Enfrentando um Naruto Não vai ter como, feio A gente vai ter que remover o Naruto É, porque o Naruto Ele tá acima da lei, tá ligado? Ele é a exceção, a regra Já era, mano O Naruto aqui já acabou Não vou nem reagir Não vou nem reagir Porque o Naruto vai comer o Brioco Não para de bater o Naruto Meu Deus Você vai bater, cara Pô, eu queria fazer tanto um vídeo assim Pra falar que o Ninja é legal Tá ligado? Que o Ninja é top Ele é um Ninja top Não vou falar que ele não é, não Ele é um Ninja absoluto Mas pro meta de Naruto Ele não vai conseguir trabalhar direito Tá ligado? Ele não vai conseguir trabalhar direito Ainda mais agora que a gente tá com essa A gente tá espalhando os Ninjas na compra A gente não tá mais fazendo fileirinha de 3 Se você faz uma fileira de 3 E o Sasuke fica batendo nela Ele vai dissolver o time inimigo Tá ligado? Olha lá Infelizmente o Naruto tá jogando o que sabe aqui Meu Deus, cara O Naruto não mata ninguém Ele mata quando tem povão Tá ligado? Meu Deus Por que eu tô aqui esotérica? Eu tinha que ter usado esotérica Pra finalizar o Shisui Por que eu tô aqui esotérica, mano? Só pra enrolar meu vídeo Olha lá como ele vai Essa fraga não crita O Shisui do Hal tem mais equipamento Que o meu Naruto No primeiro movimento Aí vai acabar agora Vou fazer uma outra comp Na minha, né? Na minha comp E vou fazer o que? Eu vou colocar vários Ninjas pregados E eu quero testar Se os Ninjas pregados Todos eles vão perder A imunidade e a combo E como a gente vai conseguir testar isso? É... Não sei, cara A gente vai dar um jeito Deixa eu arrumar aqui, então A gente sempre dá um jeito, né, mano? Vou colocar Ninjas que tem alta probabilidade de combo Ou se pelo menos, tipo, dois tomarem combo Já tá ótimo Então vou pegar, tipo, o Gara pregado Colocar o Gara pregado No lugar do Hiruzen Colocar o Itachi No lugar do Killer Bee E vou pregar o punho no chão Oh, o Pokken tá de punho, né? Então já testa isso também com o punho Já preguei o punho É... Mas o Naruto não tá pregado Ô, carai, mano Botar esse Naruto aqui É pedir pra ficar 10 turnos na luta É... Cadê? Qual outro ninja que é pregado? Sasuke e Suzano Aí eu coloco o Sasuke e Suzano Então temos quatro ninjas pregado Quatro ninjas que podem tomar confusão batendo Menos o Itachi, né? O Itachi não pode É... E a gente vai testar agora Boa que o Shisui tem alta probabilidade de combar, né? Então... No ataque básico dele A gente vai ver se ele vai jogar alguém pra trás Vai dar um repelimento ali O cara vai dar muita bosta essa luta Eita Caralho, moleque Olha lá Confundiu o Sasuke, ó Isso aqui é roubado nesse Sasuke Entendeu? Tipo Esse negócio de roubar a chakra batendo Esse negócio de comer Kudkin de desavisado É muito idiota, mano Olha esse dano Vamos ver se ele vai despregar os malucos Eu foquei o punho Focamos o punho Vamos ver se vai todos se despregarem do chão, né? Olha lá, o Itachi já morreu O punho já tá despregado Você vê que foi o que eu foquei ele Vamos ver agora o Gaara Se vai, sei lá Tomar um combo Nossa, despregou o Gaara Meu Deus Despregou o Gaara Não despregou? Ele caiu no chão Ele tomou uma queda ali Meu Deus Ele desprega todo mundo Caralho Que foda, mano Isso que eu queria testar, cara E realmente Ele desprega todo mundo Eu foquei o punho Mas é claro Que é só por uma rodada Eu foquei o punho Da minha conta E você viu Que É que eu tomei muito Nossa Eu fui dissolvido agora, né, mano? Tipo, você tomar status negativo Você não utilizar uma comp Full sujeira Você toma no cu errado É, vamos de novo Vamos mais uma vez Caralho Que foda, mano Ele desprega todo mundo, feio Ele desprega É porque eu tomei muito dano, né? Tipo, é um ninja que tá muito dano Por causa que tá muito destacado Meu Deus Isso porque eu tô com o escudo do maluco lá Olha lá Tá tomando confusão, né? No Sasuke Isso é foda Olha lá Confundiu o Gaara Que merda Que doença É, vou focar o Sasuke Porque o Sasuke Ele tá com mais stack, né? Então vou focar o Sasuke E vou despregar todo o resto Se liga Cara, que louca Essa Esse tipo de habilidade Porque realmente Ela fala ali certinho Ela tá descrevendo muito bem O que ela faz Que ela remove A imunidade de armadura De até nove inimigos A imunidade de combo Mas isso realmente é verídico Olha lá, ó O Tachi tomou uma queda ali Olha lá Mais uma Morreu, né? Mas tipo, ele tomou uma queda também O meu repelimento do Shisui Trabalhando Olha lá, ó Repelimento no Gaara Vamos tentar causar uma queda aqui Ah não, eu tô sem combo Cara, isso é legal demais, mano Isso é muito divertido Isso eu gostei Gostei demais Infelizmente Como eu provei aqui Uma conta no alto de Naruto É Ganha dele Não tem como você fazer milagre Com esse ninja Tá ligado? Tipo É um ninja que toma status negativo Por mais que ele não tome combo, né? Se sobrar, tipo, ele com o Naruto Provavelmente Vai ser 10 turnos Mas o Naruto acaba ganhando Porque o Naruto Ele tem praticamente Esotérica todo turno Fora que o Naruto Vai conseguir resetar em cima dele Porque ele não desvia Mas o Naruto Não vai conseguir combar ele Então tem essa vantagem Tem esse negócio Mas a confusão Roubo de chakra Depois do terceiro Quarto turno No X1 Não funciona mais Não tem porquê Roubar 20 de chakra Num cara que tá ganhando 80 60 por turno Não é efetivo Mas Eu gostei muito do ninja Cara Bem interessante Esse negócio de remover o combo De geral É Só não sei como poderia funcionar Num PVP Sendo que Tipo Quando você Mata um Você praticamente Já pode acabar Gastando seu combo Naquele um, né? Então os outros Não tomar combo Pode não ser tão efetivo Mais Mas Eu achei bem interessante Se você for pensar Num caso De tipo Ah Eu quero focar Um maluco Que tá lá atrás Não quero focar O Itachi Que tá na frente Tancando todo mundo Quero focar O punho de pedra Do cara Quero focar O main do maluco E por exemplo Ter um Itachi Lá na frente Tancando tudo O Itachi Vai ficar sem imunidade A combo Naquela rodada Então você pode Dar um repelimento Nele Pode dar algum dano Diferenciado nele Então eu gostei Cara Gostei Infelizmente Contra um meta De Naruto Ele não vai ser Tão efetivo Infelizmente Porque tipo O Naruto É absoluto Ele veio Muito caro Também Ele tá num evento De uma recarga De 30 mil É uma recarga Acumulada De 30k Então você tem Que recarregar 30 mil lingotes Na sua conta Para garantir Esse ninja E diversos prêmios Então ele tá Com um valor Bem salgadinho Pro valor De mercado Dele lá Do NA Que tá por volta Dos 20 Alguma coisa Mas Os lingotes É seu Cara Você pode fazer o que quiser Com os lingotes Então eu gostei Demais do ninja Infelizmente Pro meta Ele não vai funcionar O meta Quem tá jogando Agora não funciona Esse tipo de ninja Mas eu tenho certeza Que se vier algum idiota Jogar com Com o Konan Anjo Jogar com Kisame Jogar com Kakuzo Online Jogar com ninjas Que tomam status negativo Minato Ele pode ser um ótimo Counter de Minato Pode ser um bom Counter de Minato Jounin Também né Agora meta Meta de Naruto Você não vai conseguir Counterar ele Meta de Kushina Talvez você não consiga Counterar ele Beleza Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu queria trazer o Sasuke De uma luta De um combate real Mas tipo combate real Em arena É paia pra caralho Mas Essas são minhas impressões Do ninja Muito obrigado Novamente o Hal Por ter cedido a conta dele Por ter prestado a conta dele Uma conta muito absoluta E agora com o ninja Absurdo E a transformação dele É claro É God Pra caralho Então obrigado Tamo junto E até o próximo vídeo Rapaziada É nóis mano E até o próximo vídeo